Hoje o ABC da ABC está aqui com o presidente do consórcio Grande ABC e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão. Seja muito bem-vindo. Uma boa tarde, quero agradecer, mandar um abraço a todos os telespectadores do teu site, dizendo o prazer que é para a gente estar aqui hoje, passando as informações do ABC, eu acho que é de subimportância nesse momento tão delicado que a gente vem passando com a pandemia. Para iniciarmos, prefeito, fala pra gente, qual agora o Grande ABC, depois de muita luta, uma união que a gente não via há tempos, num consórcio, por essa luta regional, conseguiu agora passar na próxima segunda-feira para a fase 2. Como o senhor vê isso? Eu vejo de subimportância, eu vejo duas grandes conquistas e vejo uma preocupação. A primeira conquista que a gente vai estar hoje na fase 2, temos os direitos de prestar os serviços iguais à capital. E com isso a gente faz com que a população possa buscar os serviços na nossa própria região, não obrigando a população se deslocar até a capital à procura desses serviços. Isso é um ganho muito grande, porque no começo da pandemia, o consórcio do ABC, os sete prefeitos tiveram uma atitude ágil e responsável e consciente, que foi da diminuição das frotas de ônibus municipais. O único objetivo é fazer com que a população se deslocasse menos, ficasse em casa, no isolamento social, até porque a gente sabe que o transporte público é um grande vetor de contaminação. Então, a partir do momento que a gente consegue estar na mesma fase 2, a gente vai fazer com que a população se desloque menos. Isso é o primeiro ganho. O segundo ganho é que, de fato, a gente comece a ver os serviços, a economia fluir na nossa região, a gente vê realmente como está difícil para o comerciante, como está difícil para o empresário passar por essa pandemia econômica que a gente vem passando. E o terceiro grande ganho é que, com essa flexibilização, toda semana a gente avalia. E agora, o que vai fazer? Vai fazer com que todas as regiões procurem a eficiência para que elas avancem na fase e não se vêem obrigadas a recuar. Isso a gente fica muito feliz, porque as prefeituras fizeram o seu papel e a gente mudou de fase, porque hoje o ABC está muito bem estruturado. 47 hospitais públicos e privados, estão com 664 leitos de UTI, somente 261 pessoas hospitalizadas, e esse número fez com que a gente mudasse a fase laranja. Só não mudamos para a fase amarela, que eu fico aqui aproveitando toda a penetração que tem aqui no ABC para pedir para todos os seus espectadores e fazer um alerta que essa flexibilização não mostra que a situação está melhor do que antigamente. Pelo contrário, está pior. E a gente só não mudou de fase, fruto desse baixo isolamento, que está hoje com alguma coisa em 45% e que o ideal era 70%. Então, fica o meu pedido para a população que o isolamento social é o melhor caminho para a gente evitar o avanço da pandemia e a melhor forma de nos proteger. E, quando a gente for sair de casa, sair só quando necessário e sair sempre utilizando máscaras. Eu estou sem máscara porque estou em um ambiente fechado, mas assim que eu saí daqui e por outro pouco, e eu não consegui me ouvir direito, mas eu saí daqui, eu já vou estar colocando minha máscara, vou estar usando meu álcool gel e vou estar me precavendo e só sair de casa quando for necessário. Perfeito. A gente vê hoje os dados, os números subindo. Já vi opiniões do senhor que, na sua opinião, seria um momento de lockdown. Como o senhor vê a atuação do governo? Porque, se pensarmos bem, quando começou a quarentena, o Brasil-São Paulo fez uma quarentena diferente do resto do mundo. Já foi uma quarentena flexível. Não foi aquela quarentena rígida, apenas, simplesmente, o essencial. E esses números, agora que a gente está começando a ver esse pico subir. Como o senhor vê isso? Esse erro começou no Carnaval, porque o Carnaval era o momento oportuno de ter sido feito o lockdown, fechado as nossas roteiras, e lá começou o nosso grande problema, porque o Carnaval trouxe muitos estrangeiros para cá e se iniciou a pandemia. Concordo contigo que os países que tiveram grandes êxitos foi quando foi feito o lockdown. E eu espero agora, de fato, principalmente te ver que hoje a pandemia está chegando no público, na minha opinião, mais vulnerável, que é a população mais carente. Eu fico um pouco preocupado, porque eu vejo a periferia em grande festa, nunca se vendeu tanto carbão, nunca se vendeu tanta cerveja e nunca se viu tanta festa. E a gente fica preocupado, porque sabe que a tragédia está anunciada e, se a população não fizer a parte que cabe a ela, que é de se conscientizar e procurar realmente se proteger, a gente vai ter realmente dias muito difíceis pela frente. No início, o consórcio tinha anunciado que iria fazer uma compra de testes, de um milhão de testes. O porquê não foi realizado ou como está essa situação? Na verdade, a gente chegou a cobrar um milhão em testes, mas, infelizmente, a gente teve o problema de ordem internacional que o governo americano barrou e comprou todos os testes do mundo e da Coreia, da China, enfim, esses testes, hoje, a gente vem fazendo eles, mas, hoje, o nosso foco principal foi na aquisição de IPIs para as sete cidades. compramos 14 milhões de itens. Acho que o ABC, hoje, é uma das regiões mais bem estruturadas do Brasil, nesse sentido. Luva, a Vital, água sanitária, álcool em gel, enfim, compramos 14 milhões de itens no consórcio e que, hoje, as sete cidades estão reabastecidas com o IPI que a gente acredita que esse era realmente uma necessidade de subimportância, principalmente com os agentes da saúde, que estão sendo verdadeiros heróis, estão colocando a sua vida, a vida dos seus familiares em jogo, em prol da população, em prol da gente. Então, a gente vê e toda essa compra dos testes, a gente tem a felicidade de ter o Davi Wippe, que é um dos maiores infecologistas do Brasil, que é filho da nossa terra e que vem orientando a gente as nossas ações e as nossas atitudes. Hoje, cada prefeitura contrata o seu laboratório e os testes andam ocorrendo quando a gente vê realmente a necessidade de ser feito. Então, já para a gente já começar a finalizar aqui, sei que a agenda do senhor está corrida. Nessa flexibilização, quais os segmentos que poderão começar a abrir e como vai funcionar aqui na região do Grande ABC? A gente vai seguir os mesmos moldes da cidade de São Paulo. Vão ter os horários estabelecidos, cada prefeitura vai bolar o seu decreto. Estamos aguardando agora só o operador sancionar o decreto realmente da flexibilização para que, segunda-feira, a gente comece a colocar em prática. A gente ficou muito feliz de ficar laranja para que a gente faça isso paulatinamente, não abertura de uma vez só, para que a população vá se acostumando. Os protocolos irão ser pré-determinados. Horários, basicamente, agora vai ser concessionárias, serviços de escritório e contabilidade, loja de... loja de boa comércio, a gente está seguindo o padrão da capital. Qual a preocupação tanto do consórcio como o senhor como prefeito de Rio Grande da Serra? Ainda tem uma irmã que mora aí? Ah, é? Aham. Qual a preocupação desse aumento, que isso é uma consequência pessoal começar a sair para fazer suas compras, não é? Como o consórcio está articulando questão de transporte público, como que está aí? Quero se dar para fazer a sua regulamentação para a sua realidade, mas iremos colocar protocolos em todos os serviços que forem abertos. estamos fazendo controle rígido na limpeza dos nossos ônibus, vamos estar pedindo que seja utilizado álcool gel, a proibição que ninguém vai poder utilizar o transporte público se não tiver máscara, enfim, vamos estar colocando protocolos para que a gente possa limpar a evolução da pandemia aqui na nossa região. Perfeito, para a gente finalizar, gostaria do senhor deixar as suas considerações finais aí, e claro, aquele recado para o pessoal se conscientizar, para a população se conscientizar deste momento, que não é um momento que vão fazer o que a gente quer, é dessa forma que eu vejo, então, por gentileza. Sem dúvida, não agradecer, como eu disse anteriormente, jornalista, na minha opinião, depois dos agentes da saúde, é a classe mais importante nesse momento, que é de transmitir as informações e os alertas, e fica meu alerta para todos os telespectadores, vamos nos proteger, vamos usar a nossa máscara, eu vou ensinar, eu vou tentar falar, e se ficar ruim, o senhor, tu me avisa, vamos usar a máscara, que é de sua importância, vamos usar o álcool gel, pega meu álcool gel lá, para mostrar que aqui eu tenho, meu álcool gel está aqui em cima da minha mesa, eu vou, passa aqui, minha atitude, ó, álcool gel, galera, vamos usar álcool gel, vamos usar máscara, vamos evitar sair de casa, só quando necessário, porque, sem dúvida nenhuma, o isolamento social é a atitude mais correta e mais eficiente para evitar que a gente venha a se contaminar, porque a situação está muito preocupante e os números falam, o Brasil hoje é o segundo país do mundo no maior número de mortes, de óbitos, e isso mostra que, de fato, nós estamos hoje no epicentro da pandemia mundial, então, a gente tem que se precaver, tem que usar máscara, usar álcool gel e o isolamento social é o maior caminho. Gente, vamos ficar em casa, vamos nos proteger, porque tem muita água para passar embaixo da ponte ainda. agradeço, desde já, o ABC do ABC está à disposição do consórcio quanto do município, tá? Obrigado. E desejar uma boa tarde para o senhor e para todos os nossos internautas. Muito obrigado. Obrigado. Uma honra para mim estar aqui poderem fazer esse bate-papo e eu quero no decorrer das próximas semanas poder ter esse privilégio de ir atualizando as nossas informações. Com certeza. Obrigado. Obrigado. Tchau. E acabamos de acompanhar a entrevista com o Gabriel Maranhão, que é presidente do consórcio intermunicipal Grande ABC e prefeito de Rio Grande da Serra. E, claro, vale ressaltar aqui a importância da higiene pessoal neste momento de retomada. Gabriel Maranhão falou também que o Grande ABC seguirá os mesmos protocolos adotados pela capital paulina nesta retomada econômica. E, claro, quer ficar bem informado? Acesse www.abcdoabc.com.br ou nossas redes sociais que é o facebook.com.br abcdoabc ou no instagram que é o arroba abcdoabc underline oficial. É o abcdoabc focado em você. www.abcdoabc.com.br www.abcdoabc.com.br Obrigado.